É isso aí, vamos lá então, segunda partida da final do OneFest, Black Mamba 1x0, vamos começar os Pixy Bans, já começaram aí tirando a Fiora, pô que pena, eu gosto tanto da Fiora, cara, que pena né Alessi, já tiraram a minha Fiora. Enquanto isso vamos tendo um bando Skarner, agora tiraram a Morgana do Sparda, realmente fez uma grande diferença na primeira partida, ajudou muito com essa virada, foi retirada a Vayne, não vamos ter Vayne atrapalhando os objetivos da equipe da Black Mamba, e agora está do lado vermelho, vamos ver o próximo Tuban. Acredito que vai rolar um bando Nara aí, hein? É, olha, aquele Nara foi essencial para virar o jogo, não, tiraram o Gragas, olha, quem diria, optaram por tirar o Jungler, o Gragas, a gente sabe muito bem que ultimamente no Mundial, os Pix e Bans na Jungle estão sendo muito focados na Elise e na Rek'Sai, e os dois aparentemente estão livres, vamos ver o último Ban da equipe da Black Mamba, Azir, então, está definido, Azir foi retirado, Revolte vai escolher agora o seu primeiro pick para a equipe da SK. Ou ele pega o Nara, ou com certeza nessa primeira rotação aí, o pessoal da Black Mamba vai pegar de novo esse campeão, esse campeão foi o responsável pela virada da partida anterior, como eu disse. Como dito, o Nara foi retirado do Ková, fica nas mãos do Revolte, agora vamos ver como vai ser os picks do Ková e do Dark Hattos para essa primeira rotação de campeões. Daí que fez a Black Mamba. Tirando o Skarner, que no meta atual não está tão forte, é, Elise e Shen aí fechado para eles, foi mais rápido do que eu pensava. A Rek, né, no caso a Rek, e Shen, então, essa Rek vai ficar na mão, vai ficar, iria ficar na mão do Odd, aparentemente o Odd não foi chamado, não ficou para jogar. O Ková, Bicheng, vai ficar para a Fada, essa Rir, eu acho que podia ter segurado essa área aí para, mas... Para uma próxima rotação. É, não precisaria segurar ela tão cedo, eu acho que era melhor segurar um Jungle forte nessa primeira rotação, mas vamos lá, né, Rek Sai tá... É, vejam só, a equipe da SK vai tirando mais um Jungler, que na rodada passada foi da equipe da Black Mamba, então, Rek Sai confirmada pelo Thiago, o Sirius, utilizou... Perdão, perdão, é, me enganei, na verdade foi o Gragas que foi utilizado pelo Dark Hattos, e o Thiago utilizou a Rek Sai, então repete o pick da Rek Sai, perdão por não me engano, é isso mesmo. E agora, utilizou aí, Victor, e será que vai ser a Caliça, se não tem a famosa, será que vai ser o Senhor dos Machados? Esparda garantiu a Jana, enquanto cabeça pegou a Tristana, vamos ver qual vai ser o último pick, quem vai ser o AD Carry, será que vamos ter um Yasso, AD Carry, tem 30 segundos... De acordo com o Mundial, ninguém baniu o Mordecaiser ainda, cadê o Morde, aparecendo aqui... Olha só, é, a equipe da Black Mamba já loucou a Tristana, será que vai ter o Mordecaiser? Quem diria, né, se não tivesse... Nada, Mordecaiser é pick ou ban, no Mundial... No Mundial é pick ou ban, é o mesmo patch, não houve diferença, então pode ser picado pelo Dark, será que vai ser a CV? Victor, confirmado, a gente acaba de perceber que a equipe da SK tem uma ótima iniciação, com a utilização da Rek'Sai juntamente com a CV, a CV vai utilizar o Nakassada para dar essa iniciação, a Rek'Sai e o Thresh vão partir para cima, o Victor também vai utilizar isso para conseguir posicionar bem a sua ultimate, o NAR vai conseguir entrar melhor, esse é o plano da equipe da SK. Ok, enquanto que vamos esperar aí o último pick, quem vai ser o jungler da equipe da... Muitos devem segurarem o jungle, né, a jungle, o jungler, para o último pick, raríssimas vezes a gente vê isso, geralmente o Mide é o top para dar um counter pick. Exatamente. Mas vamos ver o que eles estão preparando. Terá a Elyse, vai ser locada, então confirmar a Elyse. Elyse, meta do Mundial, foi picado, vai ficar na mão do Darkados, vai começar agora a partida, só vamos ter aquele tempo e alguns segundos de espera, as trocas vão sendo concluídas. Então temos NAR com o Revolte, o Thiago está com a Rek'Sai, no mídia o Beyond com o Victor, AD Carry com o Dark, colocou a Civili e juntamente na botlane o Sirius B, esse fã de Harry Potter com o Thresh, concluindo a equipe da SK. Enquanto que na Black Mamba temos o Covarde, cheio no top, temos o Darkatus de Elyse, o Espada de Janna, cabeça, tem a Trissana e a Fada tem a Harry. Que vamos dar uma olhada assim, né, percebemos que o Espada pegou um pouco dessa Janna aí, essa Janna foi um pouco para parar a iniciação da equipe da SK, que eles têm uma ótima iniciação. Então tem como evitar. Tem um Darkatus e o Covarde para conseguir fazer essa iniciação também, não só tem desinguejo, o foco não é unicamente o desinguejo, a equipe da Black Mamba. Então temos o Darkatus e o Covarde para fazer essa iniciação. Tem a Harry que pode utilizar o seu ímpeto espiritual para avançar quanto para recuar. E o Cabeça, que se quiser optar por Kalecar, utiliza o salto-foguete frontalmente, ou utiliza para tentar sair de algum desinguejo, de algum engage, perdão, da equipe da SK ou para se reposicionar. Mas de novo, a composição da SK é mais forte no 5x5. Vitor, NAR na forma de Mega NAR, aí se vir também chegando, dá muito dano em área, todo mundo se pegar no 5x5, dentro da jungle, por exemplo, a vantagem deles. Mas de novo, na partida passada eles tinham vantagem e não souberam aproveitar. Vamos ver se nessa partida agora eles conseguem usar melhor a composição deles. Isso, até porque no mid-game eles estavam utilizando muito bem, estavam conseguindo uma grande vantagem, conseguiram abrir 14x2, mas a Black Mamba botou para respeitar, conseguiu uma ótima virada. E é isso, e aí pessoal, para quem vocês estão torcendo, vai ser Black Mamba, vai ser SK, responda nos comentários. Para quem vai à torcida, falta ainda um minuto e meio para a gente esperar. Vamos ver quem vai vencer essa segunda partida. Está 1x0 para a equipe da Black Mamba. E aí galera, quem vencer essa porcaria aí? Quem vai vencer as treta aí? Cadê? Não tem ninguém no chat não, tem 50 pessoas assistindo, não tem ninguém torcendo essa porra não. Vamos lá galera, demonstrem sua torcida. Exatamente, exatamente, é a grande finalíssima, 1x0 Black Mamba. Vamos ver quem vai conseguir vencer a segunda partida. Lembrando, é o melhor de três. Se a Black Mamba vencer agora, já é campeã. Estamos esperando aí o tempo do atraso da partida. 40 segundos aí faltando. No começo, vamos falar um pouco das lanes aí. Shen contra a NAR. A vantagem é do NAR, de novo. Apesar que o Shen até level 3 aí consegue trocar bem com ele. Antes do NAR facilmente poder aí controlar a transformação dele. Na jungle, a vantagem é da Elise. No mid lane, é pau a pau. Acho que não tem nenhuma grande vantagem entre um e outro. Até porque a Ari pode sair facilmente de qualquer CC do Vitor. É lembrando que o Orbital Luzão consegue dar uma velocidade pra ela quando ela utiliza. Então fica fácil de você conseguir fugir daquele raio. Então é isso, vai começar. Só esperar o carregamento. Muita intensidade aqui, muita emoção, muita ansiedade. Quem será que vai vencer? Muita... Talvez não trave o Lauzinho. Não trave o Lauzinho. Trava aqui, não trava aí? Não. Lagou aqui, lagou aí? Lagou aqui. Lagou aqui. Lagou aí? Não? Lagou? Não, não, não. Lagou não. Então vamos lá só dando aqui uma esperada só pra carregar. Cid foi aquele cara que foi aquele jogo. O Cid foi aquele jogo que tinha um cara aí ficar na base, velho. Que a mãe dele mandou ele embora. Mandou ele parar de jogar, velho. O cara teve que sair no meio do jogo de campeonato. Acho que foi isso mesmo, né? Tem um cara falando no chat. Teve um campeonato aí que a gente transmitiu aqui no canal. Os caras jogaram com quatro, porque... Obrigado. Mas, tipo, eram dois times bronze, velho. Ah, era a rinha do Picoca. Era quase isso, velho. Só que pior um pouco. Parece que a Juara tava assistindo. Não, velho. O Ecarim na base tava botando mais pressão na lane do que o resto do time dele inteiro, velho. Caramba. Vai começar. Vai começar agora. Olha só. Nasce os campeões. Quem será que vai vencer? Olha só. Temos a equipe da Black Mamba com uma vitória. Tem personagens que, alguns personagens que nesse meta atual estão bem fortes. Que é o caso da Elise e da Tristana. Enquanto que, na equipe da SK, temos um Na, temos um Rek'Sai, temos um Trash. Temos muito controle de grupo. Que, se for bem aplicado, garante uma ótima fight pra equipe da SK. Por enquanto, as equipes vão se posicionando. A equipe da SK está na brush, na tri brush do bot. Enquanto isso, conseguem ver, olha. Tem a visualização do Sparda e do Cabeça, graças a sentinela que foi colocada. Vão recuando. Colocaram apenas a sentinela. Será que vai dar de encontro? Olha só. Vai dar treta, hein? Vai dar de encontro. Vai bater, será? Olha só. Olha só. A cabeça foi uma posição. Meu Deus. Errou. Ah, errou a sentença. Mas não errou por pouco, não, viu? Errou por muito. É, perderam a chance. Bateu na lua. Será que vai haver alguma inversão? Acredito que não. Aparentemente, as equipes estão se reposicionando nas suas lanes. Mas... Aos demais... Só uma recomendação, né? É, em nome do... Da boa convivência, os jogadores que estão participando da finalíssima, apesar dos três minutos, é até recomendável que vocês evitem deixar numa outra aba a nossa narração, que pode ajudar aí, influenciar qualquer uma das equipes. Então, apesar dos três minutos, aquela recomendação, por favor, só fica a galera que tá assistindo mesmo. E vamos lá. E também, quando terminar a partida, por favor, não informar no chat o resultado. Isso, é. Sem spoiler, gente. Já diz um velho sábio, o poder do spoiler é mais forte do que a espada. Juara, tu apaga aí no chat, se alguém vier falar merda. Tu é moderador nesse caralho, pô. Opa, bota moral. Bota moral, Juara. Ó, as treta rolando no bote. É, a sentença não foi muito bem aplicada, né? O Cabeça vai pegando um pouco de farm, o Dark também tá tentando farmar, o Sirius vai gastando a passiva do seu escudinho de relicário. Usou pra curar a CV mais do que pra pegar a Gold aí. Olha só a utilização do escolar. Errou a sentença, pelo juro, enquanto isso, Lâmina Boomerang é gasto. A exaustão em cima do Dark. Ele tentou ali, é, prever o flash, hein? Ele tentou, é, ele tentou prever um flash. Ele pensou no ponto futuro. Ou até deve ter pensado que o Cabeça iria pra trás, não iria pro lado. Olha só a sentença, conseguiu pegar o espada. Conseguiu utilizar o escolar. Utilizou o Lâmina Boomerang a servir. Mas a Janna, inteligentemente, colocou o escudo nela própria e evitou um pouco mais esse dano. Tá sofrendo muita pressão essa lane aí da equipe da Black Mamba. É, bastante pressão. O trash pegou toda a experiência ali nos golems. Tava level 2 quando veio pra lane. E aí ficou difícil ali, porque a Janna é um suporte muito defensivo, né? Ficou difícil ali pra Tristana e pra Janna poderem farmar ali no começo do jogo. Exatamente. Vamos, por enquanto, na top lane só tá sendo, fazendo uma troca aí de farm. A bot lane da equipe da SK tá, já conseguiu nível 3. O Cabeça ainda não conseguiu nível 3. Tristana tá ficando muito pra trás no farm. Conseguiu farmar só 8 até agora. Exatamente, olha só. O Sirius utilizou mais uma vez o esfolar. Errou a sentença. Elise chegando. Elise chegando. Mas agora parece que a equipe da SK vai recuando um pouco. Vai sendo colocado no celular. Não tiveram visão da aproximação da Elise. Olha só, a Elise vai se aproximar por trás. O Sirius vai... Vai, sofre. A utilização do Cazulo vai ser morto. Cabeça sofre exaustão. Enquanto isso, o Dark Hathos vai tentando bater no Dark e não vai conseguir. O trash vai se reposicionar. Chegou o Thiago, utilizou o Nokia, abre a espada, gasta o flash. Cabeça vai batendo. Vai, sofre explodinão. E smart utilizado no cabeça. Gastou o flash, o Dark e o cabeça enquanto isso, o Dark Hathos quase é morto. Flash passou do quanto é lado e ninguém morreu. Nossa, todo mundo gastou flash. Só o Thiago que não gastou. Utilizaram todas as suas summoner spells, as suas skills de invocador. E por pouco no Wolofor Splatter, o Sr. Last Shirt Wolfer. É isso aí. Todo mundo flashou. O trash saiu ali, conseguiu fugir com... Que foi o primeiro a ser focado, conseguiu fugir com um pinguinho de live só. Acredito que estava na casa ali dos dois dígitos. O HP dele conseguiu acertar uma sentença ali na hora de estar fugindo. Que salvou a vida dele. Mas também teve um foco múltiplo ali. E a Elise deixou de focar o trash pra focar a CV e acabou não conseguindo o abate. É, e por pouco apareceu ali o trash e utilizou a sua lanterna pra ver se conseguiria pegar com a sentença a Tristana. Mas a Tristana se posicionou bem, não houve esse avanço. Vai voltar à base. CV vai conseguindo ter já 10 de farm de diferença. Vai colocando essa Tristana pra trás. Elise no top. E pode ser perigoso. E olha só, Elise no top. Vai conseguir pegar. Será que vai conseguir pegar? O Revolta é pego no Kazuma durante o pulo. Enquanto isso, flash do Kova junto com a Corrida das Sombras e First Blood pro Darkatus com a Maldita da Arena. É isso aí. Um First Blood bom aí pro pessoal da Black Mamba. Elise é um campeão que precisa dessa vantagem pra ficar ainda mais dominante. E é um bom First Blood pro Jungle quando cai na mão de uma Elise. Com certeza, porque essa Elise precisa acelerar um pouquinho esse early game. Precisa fazer uma ótima rotação porque ela tem uma boa iniciação de ganks. Ela possui o Kazulo. Tem o rapel pra conseguir se posicionar próximo ao alvo caso seja pego por esse Kazulo. Então ajuda muito. Conseguiu fazer um grande estrago na botlane. Quase garantiu o First Blood pro cabeça. E agora conseguiu pegar e dar uma ótima assistência pro Kovac. Ganhou uma boa quantidade de ouro. 1 a 0. Mais ou menos 6 minutos e 20 segundos. Agora. Black Mamba. Esse item que a Sivir comprou com uma pequena vantagem que ela tinha foi pro espaço. Foi pro espaço. Realmente. Ela optou pela utilização da capa de crítico. Mas pelo jeito ela evitou que a situação da Trissana ficasse crítica. É. Meio piadas à parte. Perdeu a chance de tentar segurar um pouco pra picareta. Ou pelo menos voltar. Pegou. Essa distância. Olha só. A sentença conseguiu. Será que vai ter esforço? Mas não tem dano. Não tem dano. Mas não tem dano. Exatamente. Exatamente, LSO. Não tem dano. A Sivir não conseguiu causar o dano que precisava. Esse crítico também não estacou. Não bateu. A Trissana conseguiu uma ótima troca. Mesmo tendo apenas duas lâminas de Doran. Porque essa Sivir optou pelo crítico em vez do dano. Porque as duas lâminas de Doran dá mais dano do que um item que não crita. Exatamente. Essa primeira compra aí realmente não entendi. Até porque você vai fazer uma IE de começo. Mas provavelmente com ela. Acredito eu que ela espera. Porque ela vai fazer uma IE. E a Sivir é uma carregadora muito forte de early game. Ela é uma carregadora muito forte. E quando ela consegue puxar a mensagem, ela só vai conseguir acertar a Corrida das Sombras. A Revolt vai sofrendo muito dano nessa troca. Então como eu estava dizendo. Realmente a Sivir é uma time muito forte de early game. Para conseguir levar essas rotas. A Trissana também. Só que ela é muito fraca de início. Na troca de dano. Porque a Trissana vai aumentando o seu alcance durante os níveis. Só lá para o nível 16 que ela consegue melhorar o seu alcance. O dano da carga explosiva também precisa de level. Precisa de level. Justamente. Olha só. A Revolt sofreu a Corrida das Sombras. Vai sofrer muito dano do Minion. Vai virar Mega Inar. Vai ganhar um pouco de vida. Será que ele vai trocar? Acertou o stun. Porém a Torre não está mirando no Shen. A troca está sendo favorável para o Shen. É isso. A Revolt vai ficar embaixo da Torre. Vai perder esses Minions. O Cobar está fazendo ótima pressão. E já podemos ver também uma boa distância de farm entre o Shen e esse NAR. Desculpa. Eu estava lendo o chat ali. Mas se o NAR tivesse ultado agora no Shen. Na hora que morreu o último Minion. Ele teria conseguido pelo menos dois hits da Torre no Shen. Poderia ter igualado aí. E poderia ter ficado melhor agora na lane para poder farmar. Isso é verdade. Até porque o Shen é aquele champion que é ultimate dele. Não é utilizado em favor dele na luta. É mais para ajudar alguém em outras lutas. Ou proteger mesmo. Olha só. A Rek'Sai vai se aproximando. Opa. Pode falar. Pode falar. No máximo ali o Shen ia usar o... Opa. Chegou o ganho da Rek'Sai. Olha só. Vai acertar a sentença. Errou a sentença. Belo juke do cabeça. Sobe evitar a sentença. Foi uma ótima oportunidade para que essa passagem sombria entrasse bem. E caso o Thresh conseguisse seria uma boa investida. Poderia garantir até o impacto. Porém mesmo se pegasse a sentença... Ainda falta dano. A Sparda já está nível 6. A Sparda também já tem as funções. Falta dano também. Os flashes já voltaram. Daquela primeira luta. Todo mundo está com flashes. Mas aquela história, né? É aquele gank para forçar o gasto da Summoner Spells. Mas acredito que o pessoal da Black Mamba aí já esteja ciente que a CB não está dando dano depois daquela última troca. Que isso é... Exatamente. E ela atrasou um pouco a itemização dela. Ela ainda... Ela está agora para a defesa. Olha só. O Revolte vai virar Mega Nah. Acertou o Estruno Ková. Garantiu ultimate. Porém... O topo lado errado. O topo lado errado. Botou na parede. Olha só a Elise chegando. A Elise vai forçando a CV utilizar ultimate. O Sirius Beck não pegou esse casulo. Olha só o Thiago. Vai tentando pegar a Jana. O Sparda foi pego. Utilizou a Munson. O Thiago foi posicionado para trás. Mas mesmo assim ninguém vai querer avançar em cima dele. Foi uma ótima sentença do Trash. Quase garante a kill para a equipe da SK. O Sparda ficou muito... Uma situação muito perigosa. Foi forçado a utilizar as munções. Errou o casulo aí, Elise. E quase sai a kill para a equipe da SK. Olha só. Revolte e toma. É gasto o flash. O Ková consegue o dive. Utiliza sua lâmina bopal. E kill para o Shen. Que agora fica 1-0-1. E já abre uma distância gigantesca para esse NAR no início de jogo. É. Agora ficou muito difícil para o NAR. O Shen com a vantagem. É um campeão extremamente seguro. Mesmo que a Rek'Sai suba para ajudar. Eu acho que ali na top lane já está decidida já. Aquele canto aqui da Elise foi simplesmente fundamental para garantir essa vantagem para o Shen. Conseguiu empurrar a rota. Fez o NAR perder essa quantidade de minions. E favoreceu para que o Shen conseguisse essa evolução. Não fechou a capa de fogo solar agora. Olha só a sentença do Thresh em cima da Dishana. Utilizou esfolar. A Dishana coloca. Utiliza sua marca em cima da TV. Utiliza o salto foguete. Não consegue mais o Shen. Utilizou uma bela ultimate. E consegue a corrida das sombras. Pega o Thresh. E consegue a kill. Não adiantou o teleporte do NAR. Olha só. A cabeça vai se posicionando. Utiliza o Thresh. Consegue fugir. Então mais duas kills. E olha só o Vitor. Falta de cauda. Falta do PDL. Faltou avisar essa descida do Vitor. Então uma kill. Agora para a equipe da Escape. Vai provavelmente perder esse dragão. Será? A Rek'Sai está bem posicionada. Pode efetuar o roubo. Vamos ver o que vai ser feito agora. Flash World. Acredito que esse dragão vai ficar para o pessoal da Black Manga. O dragão resetou. Isso é ruim. Agora o Shen vai chegar aqui na Rek'Sai. A corresenta das sombras. O Thiago é pego. Ele vai sendo provocado. Vão atrapalhando ele. Vai sofrendo muito dano. E utilizou nossa bela kill. Utilizou ultimate. A Rek'Sai errou o smite. Conseguiu o smite e a Elise. E é morto pelo Kovar. Na verdade a Rek'Sai não tinha smite. Ah, então foi um erro de smite do Darkathus. Exatamente. E agora mal posicionado. Olha só o Na. Consegue o Mega Na. Vai batendo. Vai matar. Bela ultimate em cima do Kovar. Vai ser morto. Double kill para o Na. Foi uma troca. Se eu não estou enganado. Foi 3 por 2. E aí isso trouxe a SK de volta para o jogo. Exatamente. Garantiu um dragão para a equipe da Black Mamba. Mas trouxe um pouco essa equipe da SK de volta. Foi uma bela joga. Vamos dizer assim. Muito mérito do Beyond. Que conseguiu um kill na Trissana. Chegando em última hora. E conseguiu surpreender a fada dos PDL. A Rii. Que estava lá fazendo o dragão. Enquanto isso veio um raio. Mais ultimate. E foi eliminado. Foi uma ótima jogada. A Rek'Sai usou o Smite no Shen. Na troca antes. Por isso que ela não tinha Smite. Ah. É verdade. Que realmente. Pela situação. Me pareceu que o Smite tinha sido consumido. Pela Rek'Sai. Mas não foi pela Elise. Olha só. O Dark vai tentando puxar um pouco a lane. Trissana farma muito bem. Perto da torre. A marca dela. A terceira skill. Consegue garantir um bom. Agora. Só fazer um comentário aqui. No time da SK. Duas kills estão na mão. Do Vitor. E duas kills estão na mão do Nah. Todos os dois campeões tem potencial. Para carregar o jogo. Já do lado da Black Mamba. Cinco kills na mão do Shen. Que é um campeão para se defender. Para defender. E dar peel para os carries. Olha só. O Shen falando nisso. Consegue uma boa. Uma boa passagem das sombras. Não. Consegue. Vai bater. Conseguiu fugir. Olha só. A Elise vai se aproximando. Trissana utilizou. Solta o foguete. Vai utilizando a marca. Errou o Cazula. Mas mesmo assim. É muito dano causado. Estoura a marca. E o Cabeça consegue. Mais um kill para a equipe da Black Mamba. Primeira kill. E vai forçando. A primeira dele. Mais uma da equipe da Black Mamba. Vale lembrar. O SK. Será que ele conseguiu o Blue? A gente nem conseguiu ver. O Kovar. Após forçar o Blue. Conseguiu né. Ele conseguiu o Blue né. Agora o Kovar vai levar a torre. Então vão ser duas torres a zero. Isso foi muito bom para a equipe da Black Mamba. Consegue um bom avanço. Abrem aí. 3K de diferença. Que para esse momento de jogo é muito bom. Olha só. O Cabeça vai se aproximando do bote. Será que essa CV vai ser pega? Olha só. O Beyond não pegou o Blue. Enquanto isso vai fazendo uma boa troca contra a Ri. O Cabeça vai recuando. O Trash vai se aproximando. Vai ser utilizado. O Tornado foi utilizado. Não pegou em ninguém. Enquanto isso. Olha só. Corrida das sombras do Kovar. Vai batendo no Revolte. Que vai tentando caitar um pouco. Vai virar Mega Aná. Vai fazendo essa trocação. O Diretor. Agora sim. Agora sim. Direção da Torre. Tomou dois danos da Torre. O Kovar vai tentando fazer essa troca. E é eliminado. Agora. E o Lagoali. Ed Plasma. O Soled. Kew. Para o Na. O Shen está indo para um. Uma Trinity Force. Ele está com uma Shen ali. Ele está indo para. É. Me parece muito que ele está optando. Realmente. Não faz sentido ele criar outro item. A não ser a voz da Trindade. Só se ele for para partir mesmo para o Speed Push. Em cima destinar. Exatamente. Até porque. Torre T1 do Milho. Destruída. A marca da Tristana. O Cabeça vai utilizando muito bem. O potencial de Push. Dessa Tristana. Então vai sendo levado às Torres. Primeira fileira de Torres. Da equipe da SK. Foi destruída. 7 a 5. Porém. A equipe da SK. A equipe ainda está viva no jogo. Até porque essa kill. Esse shutdown. Em cima do Shen. Deu mais gold. Para o lado da SK. Do que essa torre agora. Mesmo a torre sendo global. Exatamente. É verdade. E vale lembrar que o NAR agora está 3.2. Está com 3kg na mão. Está bem forte. Fechou com o Telo. Já fechou com o Telo. Exatamente. Que já ia começando. Já fechou com o Telo. O Lash Ops. E ele está indo para o X1. Quer fazer essa trocação com o Shen. É. Mas na torre do NAR. Eu acho meio complicado. Até porque pode pintar uma Rek'Sai ali a qualquer momento. E atrapalhar. Rolou um pause. Vale lembrar. Rolou um pause. Ainda não sabemos o que houve. Comunicação caiu aparentemente. Sim. A comunicação da SK caiu. Pediu um minutinho. O Sparda disse que é necessário para ele queivar o Mictório neste momento. Não precisávamos entrar em detalhes. É verdade. Vamos ver só. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos dar uma olhadazinha no chat aqui. Para ver que a gente não está mentindo. Entendeu? É isso aí. Aqui a gente mostra mesmo. Na cara dura. Mas voltando aí. Agora esse split aqui avançado do Shen. Do jeito que está acontecendo. Não é uma boa para a Black Mamba não. Não tem uma ward ali na jungle. Do lado da SK. Não tem nenhum ward avançado ali. A Rek'Sai pode chegar aí no gank no Shen. E aí pode complicar ainda mais a situação. Visto que o Shen está otimizando um pouquinho de dano agora. Isso é verdade. Ele fez a capa de fogo solar. Para trocar um pouco também. Causar um pouco de dano enquanto ele estiver fazendo a frontline. Tem essa ward na tribush do top. Porém. Como ele está avançando. Pode ser muito bem que a Rek'Sai consiga pegar esse Shen. Utilizando o seu túnel. Passando por debaixo do Gronk. E pegando ele. Já que ele está aparentemente avançando um pouco. Mesmo com a chegada do NAR. A onda de Minions. Está sendo favorável para a equipe da Black Mamba. Então isso pode causar aí. Uma surpresa. Que a gente espera que o pessoal. Não esteja assistindo. Para não saber o que está acontecendo. No bot. Então só vamos aguardar aqui. O jogo parece que vai começar. Aparentemente a comunicação entre a SK e o time da SK já voltou. A partida vai ser retornada. Então. Voltamos a partida. Utilização do ultimate. Cabeça vai tentando fugir. Os dois foram a sentença. Gasto do flash bem utilizado. O pessoal não deu nem tempo para essa Tristana respirar. Quase uma kill. Sendo aqui um muito importante para a Sivir. Que está com 32 de farm acima da Tristana. É. A situação da Tristana está complicada. Mas ela fecha o Gumi agora. Igual no item. A Rek'Sai chegou. Mas chegou atrasada. Vamos pôr assim. Chegou atrasada. Como eu falei. Tinha essa Ward na Tristana. Então. Foi vista a sua presença. Olha só. O Darkatus. Gastou o Smite nos Minions. Lincou um pouquinho essa onda. O ACV consegue se reposicionar. Enquanto isso. O Sparda vem ajudar o Ková no push desse top. A Rek'Sai ainda se mantém próximo. A Rek'Sai vai avançando essa onda de Minions para o meio. O Thresh vem se aproximando. Pode ser perigoso para essa Rek. Enquanto isso. A Tristana vai pegar a onda de Minions. Que vai chegando na torre. Vai levando. Olha só. O Thiago consegue dar um knock-up. O Sparda utiliza seu tornado. Para conseguir afastar. Utilizou munções. Não empurrou muito. Gasto da Corrida das Sombras. O Ková errou a sentença. O Revolte vai levando muito dano. Sofreu. Encanto. Olha só. O Ková sofreu o Ultimate. Vai levando instum. A caixa de risada. Belo Flash do Ková. Não sofreu nem... Não sofreu nem a lentidão dessa caixa. Conseguiu se reposicionar muito bem. E vai ficar por isso. Ultimate gasta do Thresh. Ultimate gasta do Na. Flash forçado do Shen. Triga isso. 7x5. Black Mamba. Isso aí. Dragão vai ser iniciado agora. Sobre visão. Exatamente. Há uma setinela detectora. Que vai sendo eliminada agora. Esse dragão vai sendo executado. Só chegou o Thresh. Colocou a sua lanterna. Botou todo mundo assustado. É só quase. Pelo amor de Deus. Quase que é feito o roubo. A Rexai ia chegando no momento que o raio do Victor. Conseguiu causar um grande dano. A Rexai se reposicionando no próprio túnel. A Elise vai lá destruir esse túnel. A cabeça vai ajudando a fada do PDL. A fazer esse azul. Estou brincando. Nossa. Está tomando muito dano. Pelo visto o nome do Covar não é Covar. É Cova. É Cova. Não sei. É Cova. É por causa do... Quando tem um H no final. A gente fala como se fosse um acento. Covar. Mas aqui o nome dele é Cova. Pelo que o pessoal está falando. Cova. Cova. Não está certo. Não é Cova. Mas então. Mas como eu estou dizendo. Quando bota o H atrás fica Cova. Né? Não é. Mas enfim. É. Faltou o acento 5 flex aí. Ó. Vamos prestar atenção por favor. Né gente. Vamos corrigir esse negócio aí. Dá para escrever direitinho aí no lauzinho. Viu? É. Muito bem. Muito bem. Lesteu. Falha só. Passagem sobressa utilizada. O Sintra vai acertar a sentença. Vai sofrendo muito dano da Tistana. Acertou a sentença em cima do Minion. É forçado a recuar. Enquanto isso o Dark vai tentando se posicionar para o lado do seu suporte. Utilização do teleporte. Chega o Ná em forma de Mega de Ná. E o ultimate conseguiu acertar o stun. Será que vai ter? Tem o manter a união do Shein. O Ná vai se aproximando. Errou. O Cova vai se batendo muito. Chegou a parte do CDL. Vai batendo o Revolte. Neutralizado por essa Rhi. E olha só vai tendo avanço. Vai chegando a Rhi. Utilizou o Charme. Consigo pegar muito bem. Ouve da ilusão me utilizado. Gasto do Flash do Dark. E a Reksae se reposicionando. O Cova vai destruir. Mais uma vez vão tentando puxar essa torre. Agora quem vai puxando é a equipe da Black Mamba. É isso aí. Rolou uma treta ali no Blue também. Entre o Victor e a Elise. Ainda não vi aqui quem ficou com o Blue. Deixa eu ver aqui. Parece que a Elise conseguiu roubar. O Blue. E levaram tudo dos dois lados pessoal da Black Mamba. Isso mesmo. Conseguiram levar o Blue. Conseguiram garantir essa segunda torre. É muito importante. Ganha a visão dessa Jungle do lado do Red. Do lado do vermelho. Então a selva do lado do vermelho vai sendo guardada. Vai tendo pegando um pouco de visão. Lado azul. Que é importante. Não, lado vermelho não. Azul. Azul do lado esquerdo. Onde estão lá. Não, estou falando do lado vermelho. O Blue. O Blue da Diangu. Ah, tá. Sim, sim, sim. Então conseguiu um pouco dessa visão. Colocaram as sentinelas. O Sirius vai utilizando a sua lente detectora. Vai retirando pelo menos uma. Colocou uma sentinela também próximo das aquanhas. E é isso. Mas será que vai ter uma virada igual no outro jogo? 5K de diferença. A diferença não é tão grande. A diferença é menor do que era no primeiro jogo. Olha só. Nossa. Será que pegou? Pegou, viu? Pegou um pouquinho de dano. O Fada sofreu muito dano. Esse Victor causa mesmo. É... Muitos problemas para os minions. Olha só a utilização. Belo flash junto com o Rayo e o teammate. Conseguiu a kill. A Hi nada pôde fazer. Deu nem tempo de ultar. Deu nem tempo. É. Eu até ia conferir se ela tinha gasto. Ela entrou em cooldown. Ela gastou. Gastou o teammate. Mas mesmo assim o dano entrou. A animação foi cancelada. Olha só. Caminho das sombras sendo utilizado. O Revolt vai tentando caitar um pouco. A Elisa vem chegando. A Elisa vem chegando por trás. O Revolt vai utilizando. Acertou a corrida das sombras. Vai ser solado. Mas você nem precisa a ajuda do Darkathus. Então o Kova consegue mais uma kill. 6x2. Para esse momento. Olha só. A Trishan utilizou a marca. Vai batendo. Gastou o teammate. A Sivir. A Adrissana gastou também. O seu salto. O foguete. O Thiago errou o primeiro dano. Sofreu o casulo. Não deu knock-up. O Sirius vem se aproximando por baixo. A Elisa utiliza a forma de aranha. A posicionamento da Sivir nela. Mas fica por isso. A Sivir consegue fugir. Com o seu na caçada. E essa primeira torre. da Midlane vai ser levada. Segunda torre para a equipe da SK. E diminui a diferença do ouro. Olha só. O Xenia levando essa segunda torre. Vai chegando a Rek'Sai. Utilizou o ultimate. Belo túnel. Belo posicionamento. Vai chegando o trash. Olha só. Vai chegando o trash. Utilizou o smite. Vai batendo o Kova. Vai conseguir uma bela corrida das sombras. Chegou o Darkathus. Sofre a sentença. Mas consegue o Cazulo. É utilizado a caixa. O Thiago vai sofrer o dano. Chega o Revolte. A Rek sofre muito dano do Vitor. Vai batendo. Em cima do Dark. O Dark consegue utilizar o escudo. Mas mesmo assim. Não consegue cancelar. A passiva. Dois toros da marca. O Xenia utiliza a sua bela da sombra. Para o Pocuminar. Consegue parar três pessoas do Revolte. Mas não vai ter jeito. Double kill. Para a Rek'Sai. E vai ser levada a segunda torre. Format Fight. Muito bem executada. Pela equipe da Black Mamba. Olha só a utilização do raio. Junto com o Tibete. Belo salto foguete do cabeça. Por muito ponto. Não é mais a eliminação. Esse Vitor está botando todo mundo para correr. Flash Wolf. É isso aí. Na última TF ali. O Vitor acabou recuando. Ficou três jogadores aí da SK. No meio de cinco jogadores da Black Mamba. Separado do resto do time. E aí complicou. Aí o ouro agora que estava diminuindo. Voltou para o 5K. Exatamente. Provavelmente. Estava bebendo água. Né viado. Estava bebendo aqui. Estava bebendo água aqui. E realmente quase que essa Tristana é levada. Olha vou ser sincero. Se o Biondi estivesse no meio do Ultifight. Talvez ele pudesse fazer alguma coisa. E ajudar alguém. Porque é o seguinte. Ultimate do Biondi é muito para dar zone. É para afastar os inimigos. E conseguir dar um pouco também de proteção. Bem utilizado. Garante um bom zone. Ou até um ótimo aqui. Como ele quase conseguiu em cima dessa Tristana. Agora o pessoal da SK não quer entregar esse terceiro dragão de grátis não. De fato eles vão se posicionando. Vão tentando fazer o aronguejo. Errado. Colocando algumas sentinelas. Consegue né. O aronguejo agora eles tem visão. Realmente parece que esse aí vai ser meio disputado. Mas está rolando o flank ali. O Shen está vindo por cima ali. Está atrapalhando todo mundo. E dragão iniciado. Dragão iniciado. Ele acaba voltando. Olha só a utilização. O Trist consegue acertar as entes em cima da fada. Vai sofrer muito dano do arco. Vai batendo. Causa a kill. Enquanto isso o Ková vai batendo por trás em cima do Vitor. Ou o cabeça vai se posicionando. Vai tentar bater um pouco. O Shen consegue acertar o belo ultimate do Revolte. Utilização da ultimate. As monções. O espada. Mas mesmo assim o Ková consegue mais uma eliminação. A CV tenta bater. Não consegue ajudar muito. E enfurecido para o cabeça. Que conseguiu fazer um bom kite. E garantir essa última kill. Olha só a monções. Monções não. Perdão. A vento e o Vivante quase consegue dar um knock-up. Se não fosse esse flash providencial. Seria um ace para a equipe da Black Mamba. Um ace tardio né. Vamos pôr assim. Porque o Trash já. É porque foi um segundo. Acho que o Trash já estava renascendo né. É o Trash já estava renascendo. Um ace não oficial né. Um ace não oficial. Então aí Dragon confirmado. Armado 17 a 8. A Black Mamba consegue uma grande vantagem agora. Diferentemente da primeira partida. Estava sob uma grande desvantagem. Mais uma torre destruída para a equipe da SK. Então está 4 a 3. Porém em Dragons. Tem o terceiro buff. A equipe da Black Mamba já consegue ter uma melhora na sua velocidade de movimento e dano em estruturas. Que pode ser muito importante para conseguir escapar melhor da iniciação da equipe da SK. É isso aí. Agora o que a SK tem que fazer é segurar o jogo. Tem campeões para isso. Tem bastante Wave Clear aí com a Seville e com o Victor. Eles precisam segurar esse jogo. Até porque o Victor no late game é um campeão que dá muito dano. É muito forte no late game. Isso é verdade. Então ele já está muito forte. Ele é a principal fonte de dano no momento da equipe da SK. E juntamente com o Naq. Aparentemente vai partir também. Brautização enquanto isso. Ventone e o Ivante. Errou a esparda. Se posiciona muito mal. Sofre o esfolar. É pego pelos 4 integrantes. Que o SK. Kill para o Victor. E um pequeno shutdown. Nessa Jana. Foi um pouquinho arriscado. Um pouquinho demais vamos dizer assim. Se deixou muito exposto. Olha só a utilização do Naq. Gasto. Flash. A Elise gastou. Flash vai ser funcional. Já só salta o foguete. E o Kova. Utilizou a sentença em cima do Kova. Foi pego. Enquanto isso. Mais uma vez. Provocar em 3. Vai sober muito dano. O Kova vai bater. Um rebote. Vai sober muito Kaipin. Conseguiu se aproximar. Belo ímpeto espiritual da Ri. Garantido aqui para o Shen. Enquanto isso. Daq consegue uma boa. Utilização do Cazulo. O Kova. Juntamente. Usa a sua corrida das sombras. Mais uma aqui. O Akio foi para a Fada. E essa segunda torre vai ser destruída. Olha só o Kova. Utilizou a corrida da sombras. Não pegou. Enquanto isso. O Dakatos vai sofrendo muito dano. Utilizou muito bem o Mantea União. Que garantiu a proteção da Elise. E não teve mais nenhum aqui. Para a equipe da SK. Totalmente desnecessária. Essa luta pelo lado da SK. Já tinha explodido todos os cooldowns do Victor. Para pegar a Jana. Não precisavam lutar mais. Podiam esperar aí. Um minutinho para voltar. O cooldown do Ultimate do Victor. Mas tentaram lutar. Pegaram o Shen. Que não era um alvo principal. E ainda assim continuaram indo para cima. E tomaram uma virada. Realmente. O Victor fez uma boa iniciação. Ao conseguir a kill na Jana. Conseguiu forçar muita coisa. Mas mesmo assim insistiram na luta. É óbvio que a equipe da Black Mamba. Vai estar mais forte nesse momento. Lá vem a Venturinha Avanti. Será que vai bater? Não. Não pegou. O Nao utilizou o seu bumerangue. Também não acertou. Vai sendo posicionado a sentinelas. O Cabeça vai farmando um pouco. Junto com a Fada. E é isso. Aparentemente vai. Eu acredito que vai ter alguma TF próxima aí. De acontecer na Midlane. É. O pessoal da FQ mesmo atrás. Parece que está querendo forçar. Essa luta no mid. O Shen. Não tem nenhum dos seus globais. Não tem teleporte. Não tem manter a união. Está lá no top. Seria 4 vs 5. Se eles interessem o engage. E isso é muito arriscado para a equipe da Black Mamba. Que tem um Vitor muito forte. A gente viu recentemente como a Jona foi explodida. Como já dizia o Toboco. A Riga foi totalmente boostada. Então é perigoso deixar essa luta aí desfavorável para a equipe da Black Mamba. É. Mas agora já está voltando já o manter a união. Já está tudo certo. Tudo também vai voltando o teleporte. Eles vão tentar puxar aquela Tier 2 ali. Que está na hora. Só falta ela. Só tem ela em pé. Eles vão tentar forçar essa torre aí a qualquer momento. O Shen também está aproveitando a situação para puxar um pouco essa onda de Minions. Porque daqui a pouco vai ter o possível quarto Drago. Para a equipe da Black Mamba. Então é muito importante que a Ski preste muita atenção. Olha só. O Casulo bem solto. Utilizou a sua cria. Mas elas podiam sem acertar ninguém. Enquanto isso a cabeça vai pegando o Red. Ao ponto em que a equipe da Black Mamba percebe o posicionamento de todos os jogadores. Da equipe da Ski. No lado do buff azul da equipe. É isso aí. E apesar que o quarto buff do Dragão não dá. Nenhuma. Nenhuma ajuda imediata. O time vão pôr assim. Mas ele é o primeiro passo para você chegar no quinto ali. Se você não chega no quinto, você é o quarto. Assim. Pode parecer óbvio. Pode parecer óbvio. Mas é aquela coisa. Não existe só a questão da contagem de dragões. No momento que você pega o quarto Drago. A equipe inimiga percebe. Estou sem nenhum dragão. Olha só. Rolou um pause. Só completando a ideia. Então ela fica naquela pressão. O próximo buff vai ser o quinto. Tua equipe inimiga que pegar esse seguinte buff vai ficar muito forte. Então. A gente tem que prestar muita atenção no próximo buff. Então. É muito importante que a Ski. Sim. Tente contestar esse próximo dragão. Ou. Se causar um pouco aí. Se mostrarem muito o seu posicionamento. Pode ser que a equipe da Black Mamba. Troque esse quarto dragão por um possível Barão. Pode ser também. Mas. Acredito que eles vão fazer esse quarto dragão. Eles podem tanto fazer o quarto dragão. Quanto o Barão. Acho que. Acredito que eles não vão dar nenhum. Nenhum objetivo de graça. E não. Porque. Mesmo o primeiro dragon. É um buff necessário agora. Já estamos aí com 32 minutos de jogo. É um buff necessário para o pessoal da Ski. A porcentagem aí. De dano a mais. Para essa civi. Para esse Vitor. Até mesmo para o próprio NAR. Seria bastante utilizado aí. E a Black Mamba está bem na frente. Acredito que eles não vão trocar um objetivo pelo outro não. Só trocariam esse objetivo se fosse por um inibidor. Ou até mesmo os dois inibidores aí. Se desse para levar. E eu acredito que no momento em que a equipe da Ski acabar indo para o dragão. E a Black Mamba tentar optar por esse Barão. Eles podem acabar forçando a linha do topo. A linha do meio. E isso pode ser ruim. Então eles tem que pensar aí. O que é que vale mais a pena. Se vale mais a pena o quarto buff do dragão. Ou se vale, no caso do primeiro, da equipe da Ski. Ou se vale mais a pena esse buff do Barão. É, estou tentando ver aqui o motivo do pause. Mas aparentemente não tem muito motivo não. Só estou enchendo o saco. Está achando que eu narro de graça? É, velho. Porra. Parece que está rolando Yoda aí. Porque lagou aqui, lagou aí. Alguém foi reiniciar o roteador. É, foi na última testa, foi o lag, brother. Atrapalhou ali. Né? Ah, então... Lagou. É, então tem mais 5 minutos de pause, aparentemente. Não, 15 minutos de pause. Eles tem aí uns 10 minutos ainda de pause. Ah, são 15, né? Estou tranquilo. Foi a Rek'Sai que lagou. Mas parece que está reconectando já. O Trash quer mandar um beijo para a minha namorada linda que está vendo a stream. Então, um beijo aí para a namorada do Sirius B. Deve ser a mãe do Harry Potter. Só que não, né? Que ela ficou com o Sir Potter. Triste vida, Sirius Black. Deixa eu colocar o chat aqui de novo, então. O Sparda está mandando um beijo para a namorada dele também. Está todo mundo mandando beijo agora. O Sparda, como é novinho, né? A namorada dele deve ser uma criança de 10 anos. Mas, enfim... Brincadeira, Sparda. Um grande abraço. Não sei nem quem é, então eu não falo nada. Mas, tudo bem. Pior que eu sei, pior que eu sei. Mas, eu estou lendo o chat aqui. O pessoal estava falando de Karine. A galera está também trocando amores ali no chat. Todo mundo ama todo mundo. Agora virou amor para todo o outro lado. Olha só. Manda um beijo para mim também, pessoal. Né? Pior que eu sei. Vamos guardando aqui mais um pouco. É esse pessoal. O Meowgamer está falando aqui. Sparda pedófilo. Gente, o Sparda tem 10 anos, gente. Olha a cara dele. Né? Então, ele já é... É mais fácil ser pedofilia da garota. Escondiu o chat e voltou o jogo. Vamos lá. Voltou a partida. 32 minutos. Deixa eu apertar aqui o J só para... Apertei o J aqui só para acompanhar. Olha só. Sirius vai sendo pego pelo Shen. Bela utilização da correteta. Sobra. O Shen foi pego. Vai sofrendo muito dano. Que dano é esse? Passado. Um flash. O Darkato sofre um pequeno dano. Nem causou, na verdade, o dano em si. Peça a skill do Thiago, da Rek'Sai. O Sparda vai eliminando a Ward. A Sentinela Detectora que estava ali no azul. No azul porã. Foi retirado. Enquanto isso, parece... Olha só como eu estava aqui falando, Flash Wolf. Aparentemente, a equipe da Black Mamba vai forçando mais um pause. Nossa. Esses caras estão de sacaneixo. Vamos ver aqui. Espera um momento. Bug. Meu PC bugou. Então, tem que comprar outro, velho. Eu estava tendo umas promoções aqui. Ninguém está me pagando não, mas está tendo umas promoções. Americano, submarino, velho. Compre um computador novo, velho. Pelo amor de Deus. É sério, o cara foi para a casa da namorada jogar. A partida foi retomada. Vou esconder o chat. Ai, caralho. Será que vai haver outro pause? Será que vamos pausar de novo? Aparentemente, não. Não, parece que desbugou o PC. Porque eu nunca vi bugar o PC. Já vi bugar o software e tal, mas o PC dele bugou. Deve estar de cabeça para baixo lá. É verdade. Acho que ele foi ligar o monitor agora. Olha só, acertei, acertou no Kova. O Kova utilizou. Bela corrigida da sobrança. Acertou o Beyond que utilizou o purificar. Vai se reposicionando. Será que vai haver mais alguma iniciação? Conseguiu pegar tanto o Na quanto o Victor, que forçou essa utilização do purificar, que foi providencial para não ser pego. Olha só, a cabeça utilizou o salto-foguete. O Boomerang não pegou. Que utilizou o purificar melhor que o Kami, né? É verdade. Olha só, a coisa da sobrança no Revolte. Belo flash no momento que recebeu o encanto. Vai se reposicionando. Sofreu muito o Nando. Essa atitude não vai virar Mega-Nar. Ah, reutilizou o ptão espiritual, mas sofreu o timet do Victor. É eliminado, enquanto isso, na backline. Na backline, na verdade, na frontline da equipe da Black Mamba. O trash é eliminado. E com isso, a equipe da Black Mamba vai fazer o dragão, muito provavelmente, após levarem as Aquaminas da jungle da equipe da SQ. Mas o pessoal da SQ está vindo atrás. E tem visão dessa... Pela corrida da sobrança. Vai pegando o Dark. Vai acertar a Lâmina Vorpal. Conseguiu aqui. Agora vai em cima do Beyond. Sofre o stun. Equipe vermelha. A equipe da Mamba confirma o quarto Dragon. O Beyond vai tentando fugir. Pela corrida da sobrança. Vai ser eliminado. Lâmina Vorpal. Utilizou o flash. Vai chegando. Sofre. O Beyond não vai conseguir matar. Pela proteção. Neutralizado. Pela proteção da equipe da SQ. Que voltou para respeitar. Ninguém vai levar esse Vitor, não. Né. O flashou pela parede. Foi... Eu vou te buscar no Nexus. Seu filho da puta. Volta aqui. Outro pausa. Deixa eu ver o que rolou aqui. Mais uma vez pausado. Parece que o midi caiu. Não é. E eles estão... Tem alguém ali que é namorado do Cova, velho. É porque tem que falar Cova certo. Porque senão... Reclama. Tem que falar Cova. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ah, é Cova. Cova. Ah, vai. Ele não é meu amigo, brother. Não é meu irmão. Para eu saber o nome dele direitinho assim. Opa. Toma. Voltou. Voltou o Vitor. Vamos falar então. O Shen. Pronto. Resolvido o problema, né? Pronto. O Shen. Vamos falar o Shen, ó. Agora eu já não falo mais Cova. E aí? E aí? Vai perder agora a sua... Agora ele perdeu a iniquidade. Agora ele é Shen. Não é. Não vou falar mais o nome do cara. Ele vai ficar com vocês. Porque a gente não vai falar o nome dele mais por sua culpa. Ui, toma. É. Vamos aguardar aí. Será que vai despausar? Ah, enquanto isso aqui ainda está pausado. Eu achei que ia voltar. Também achei. O pessoal gosta do pause, né, velho? Acho que o pause... Esses dez jogadores, eles têm uma fantasia. Né? Eu acho que eles gostam das três primeiras letras desse pause aí. Não é. Tem uma fantasia com ele. Bom. Vai ter fim de jogo ou não vai ter fim de jogo? É, isso que a gente quer saber. Está um pause aí muito demorado. Aparentemente o Biondi já retornou. Vamos ver o que vai ser feito. Tem um limite de 15 minutos. Aparentemente cada equipe de pause. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas é tudo na amizade. Sem viatagem, tá ligado? Claro, claro. Claro, claro. O esparda, o esparda macho, ele? Com certeza. Né? Para eu não perder tempo. Esse jogo vai terminar ou não vai, porra? Meu tempo aqui está valendo ouro, porra. Se não vou... Douglas, vou cobrar de tu aí. 55 reais a hora, pô. Ó, eu quero também esse mesmo valor. Que aqui é a qualidade FIFA, viu? Não é. Alguém falou pode dar gol ali. Ó, dois times falaram que pode dar gol. Agora vai, hein? Será, será, será? Vamos ver, será? Voltou, voltou. Aleluia, senhor. É isso aí, estamos de volta. Vamos ver. O da gato vai superando muito dano desses minions. Deixa eu botar aqui, câmera dirigida. Pronto, voltou aqui para a lane. Olha só, o Cabeça colocou aí, para respeitar. Enquanto isso, o Cloud9, maestrias. Está aparecendo a terrinha de bronze. Agora eu vou começar a matar o outro e vou colocar o cemitério. Oi! Faz tanto tempo que eu não jogo o Loozinho. Como é que faz para mostrar a maestria, velho? Control 6, control 6. Olha só a iniciação da Civir. Bela utilização da ventoinha, o Ivante, da Jana, né? Dos senhores Farras. E cancelou a ultimate do Dark. O Dark simplesmente deu um grito assim. Uou! E não rolou nada. Só deu um grito mesmo. A equipe da Black Mamba resolveu ecoar muito bem. A Civir vai voltando para a base. Vai ficando nisso mesmo. O Shem vai continuando o farm. Tem a manter a união e o teleporte ativos. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de agora, Sr. Last Wolf. Bom, esse jogo, a diferença de Gold aí está na casa dos 10 casas. Mas o jogo está se alastrando cada vez mais. A área pega fora de posição. É, vai conseguir, né? Aquela velha história, né? A Rie, com seu MP espiritual, Ela é quase um caminhar na fenda do Caçadinho. Se não for melhor, de tanto nef que ele tomou. Por que você fala a Rie ao invés de a Rie? É porque eu não sei. Costume. Eu fosse estar falando... Eu te peguei e você forçando duas vezes a falar a Rie. Ah! É o costume, é o costume. Só me tornei para o Mateo. É, eu sempre chamei a Rie mesmo ao invés de a Rie. Se fosse uma francesa, tipo a Fiora, Eu até entenderia. Ah, eu estou virando o Mateo, é verdade. Olha só, o Revolte utilizou o Ultimate. Só conseguiu pegar o Sparda. E utilizou as emoções. Pelo jeito vai ser o pego pela sentença. Utilizou a caixa. Conseguiu gastar o Flash. O Kova conseguiu utilizar, manter a união. O Beyond utilizou o Ultimate. Porém, não causou o dano suficiente. Não causou eliminações. Foi uma boa iniciação. Porém, a equipe da Black Mamba conseguiu cancelar. E o Kova, só com a presença dele, E ninguém matou ninguém. Ninguém matou ninguém, mas fez a equipe da SK se afastar. E com isso, vai ser feito um battle. Toda a equipe da SK. Ou não, né? Dois integrantes da SK estão na base. Tem apenas a Heksai, o Vitor e a Sivir. Vale lembrar que o Vitor estava sofrendo muito dano. E olha só, vai vindo a chegada. Heksai vai se posicionando atrás. O Kova. Nossa Senhora foi utilizado. Não conseguiu roubar e é eliminado. O Thiago foi uma boa utilização do túnel. Porém, o Darkatus estava com o smite bem calibrado. Não é uma revolta. Então, não perdeu a disputa e conseguiu garantir. Barão para a equipe da Black Mamba. Barão e se souberem utilizar esse barão, pode ser jogo, né? É, pode ser objetivo. Pela velocidade. Olha a velocidade que essa torre é elevada. O cabeça vai levando também o inibidor. Agora vão caminhando em direção da última torre do bote. O Sparda utiliza o Vitor e o Ivante. Olha só a sentença do Sirius em cima do cabeça. Que gasta o flash e atravessa a parede. O Kova vai fazendo aí a proteção. Vai segurando um pouco desse avanço da equipe. É mostrada a maestria do Apoio 9 e da SKT. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Shen poderia ter tancado a torre ali para a Janna passar. Mas ele falou, se fode aí, fica aí. É verdade. E foi embora. É verdade. Olha só, o Kova vai ter o flash daqui a pouco. Tenso a Corrida das Sombras. O cabeça vai causando muito dano. Olha só, o Sirius utilizou a caixa ultimate em cima do cabeça. Janna utilizou muito bem as munções. A Elise vai causando, vai sofrendo muito dano, na verdade. Olha só, utilizou a Corrida das Sombras. Torre destruída. É pego pela sentença. O Revolte vai ser eliminado. Será? Vai virar por muito pouco. Enquanto isso, o Dark é pego pelo Orbe Espiritual. Mais a Corrida das Sombras. Mais o inibidor. E olha só essa ultimate do Victor. Consegue mais uma. Errou. E errou a sentença. O Thresh tá meio vesgo nesse jogo, né? Tá meio Ronaldinho. Ele olha pra um lado e chuta pro outro toda hora. É, agora tá faltando acertar todas. Mas realmente ele fez uma boa iniciação agora há pouco, antes dessa torre ser levada. Mas mais uma vez, olha só, o Darkathus brincando. Dançando ali na frente, olha só. A Fada junto com o Darkathus. Mas causou muito dano. Vem a chegada do NAR. Vem a Rek'Sai. Vai ter alguma iniciação. Porém, tem visão em equipe da Macbamba e vai recuar. Vai ficar por isso dois inibidores. Muito bem utilizado esse Baron, o Lash Wolf. Isso aí. Eu não vi muita utilidade a Elise voltar pra base. Tá com 500 de gold só. Poderia ter ficado puxando lane. Poderia ter feito a jungle. Voltou pra base pra não comprar absolutamente nada, praticamente. E o quinto dragon tá nascendo, né? E é isso mesmo. Lash Wolf, quinto dragon do jogo. Se ele cair nas mãos da equipe da Black Mamba, vai ser a dobra dos golpes. Vai se aproximando. O Kova vai chegando próximo. Tem uma boa velocidade de movimento. Recua. Será que esse quinto dragon vai ficar... Xenta full build já, né? Exatamente. Olha só. Vai sendo feito o quinto dragon. O Círio já tomou muito dano. A Rexha vai tentar roubar. Será? Confirmado o quinto dragon. O Thiago vai se posicionando. Tá sozinho. Vai sofrendo muito dano. Pela utilização da lanterna. Mas não foi suficiente. Utilizou a corrente das sombras. A CV gasta a flecha pela parede. Enquanto isso, o Victor vai tentando bater. O NAR ficou pra trás. É eliminado. O Círio vai tentando correr. A fada do PDR. Consegue a utilização do IP. O Espirito da Alfonso. Segue mais um atio. Double kill para a Rih. Vai sendo perseguido pelo espada. O Victor, será que vai ser triple? Vai ser triple. Triple kill para a Rih. E vai sendo levada. Sozinho do Nexus. Vai ser GG. Final de campeonato. Equipe Black Baba campeã. É isso aí. O Shen colocou. Muito bem. Agora é mais um atio.